A raquejada começou Vai rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançando a rocha no nó A raquejada começou Vai rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançando a rocha no nó Isso era esse Pra cá, Tampi, manda o gol Pizarinha cabulosa, tamo junto Pizaram a esse papai A vaquejada começou e vai rolar até de manhã Postei um vídeo, convida na galera no Instagram Minha buquina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançando a rocha no nó A vaquejada começou, vai rolar até de manhã Postei um vídeo, convida na galera no Instagram Minha buquina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançando a rocha no nó Tampi, 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 tampi Tampi, 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 tampi Grupo J.G. Figueiredo, oh, a todos é doido Valorão C.D. Cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá todo rodando, tô pra lá de ver Procurando uma hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Sabade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Sabade da minha morena, chorei 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando pra lá viver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, 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 chorei Simbora o asso e seder, somos juntos Mais, mais, mais! Quisera a eles! Quisera a eles! Eu disse, atenção galera que hoje tem vaquejado Depois desse boleto vai rolar, ê, voa Tendrei a vontade pra gente fazer o geral O cabaré, o palco e o destroço nos espera Atenção galera que hoje tem vaquejado Depois desse boleto vai rolar, ê, voa Tendrei a vontade pra gente fazer o geral O cabaré, o palco e o destroço nos espera Quem gaider, quem gaider Tempo da vaquejada, nós bate pro cabaré Quem gaider, quem gaider Nós derrubar o gado, depois derrubar a mulher Atenção galera que hoje tem vaquejado Depois desse boleto vai rolar, ê, voa Tendrei a vontade pra gente fazer o geral O cabaré, o palco e o destroço nos espera Atenção galera que hoje tem vaquejado Depois desse boleto vai rolar, ê, voa Tendrei a vontade pra gente fazer o geral O cabaré, o palco e o destroço nos espera Quem gaider, quem gaider Depois da vaquejada, nós bate pro cabaré Quem gaider, nós derrubar o gado Depois derrubar a mulher O cabaré, o palco e o destroço nos espera O cabaré, o palco e o destroço nos espera O doingão vai daquele jeitinho Do jeito que o paredão gosta Pra levantar a poeira Eu quero ver você montar nos meus membros Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você montar nos meus membros Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar Se você gostar Aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montar nos meus membros Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você montar nos meus membros Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Galopa, galopa e sempre o clima Vamos embora Bota a piseira Bota a suína Ninguém importa Vim do paredão é o nome da fera Eu quero ver você voltar no meu gemelo Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você voltar no meu gemelo Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem de ladarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver, quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Tira o clima Vai, 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 vai Vai de cantor, tamo junto Eu quero ver você fazendo o movimento Fazendo o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Clima, 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 clima Essa é mais uma nossa FDS termina e nós começa outro de novo Só três dias é pouco Para logo adiantar e bota fogo no jogo Todo mundo louco Só não bebe quem é besta Só não farra quem é besta Quarta é quase quinta Só não farra quem é besta Quarta é quase quinta E quinta é quase quinta E quinta é quase sexta E botar fogo no jogo E botar fogo no jogo Só não bebe quem é besta Só não farra quem é besta Só não farra quem é besta Quarta é quase quinta E quinta é quase sexta Só não bebe quem é besta Abra as portas do cabalé aí O MC Forroceiro É o rei de Forroceiro Chegou Forroceiro é pronto Wesley Cedeia Vamos se morre Bota pra ação aí E quinta é quase sexta E quinta é quase sexta Matheus Cantor Chegou Vem pra tocar forro Feliz Bora lá E vai ter bolão Raqueira No meu caminho Cerveja E não vai faltar Todo mundo Louco, nudo e mantelo É o Gera Putaria no meio da canela Bora forroça Ô Tommy, Tommy Tommy de mantelo Tommy Bota pra Gera Ô Tommy, Tommy Tommy de mantelo Tommy Surra de piseiro Tommy Até o sol Ai, 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 ai Asa Asa Bota pra Gera Bota pra Gera Ô Tommy, Tommy de mantelo Tommy, Tommy de mantelo Tommy, Tommy de mantelo Tommy Surra de piseiro Tommy Bota pra Gera Bota pra Gera Bota pra Gera Bota pra Gera Tchau Bota pra Gera 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 Vai 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 All the rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Vem diga onde vai ter cabaré que eu tô no meu Meu sonho é tocar um piseiro no puteiro Dança com a rapariga até o dia clarear A festa só acaba quando minha batata Vem diga onde vai ter cabaré que eu tô no meu Meu sonho é tocar um piseiro no puteiro Dança com a rapariga até o dia clarear A festa só acaba quando minha batata Vem diga onde vai ter cabaré que eu tô no meu My sonho é tocar um piseiro no puteiro Bota pra Gera Bota pra Gera Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 E... 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 Se inscreva no canal E... 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 E...